Outra pergunta relacionada com recursos e processos, que sempre aparece nas sessões de trabalho, é como garantimos que o planejamento e acompanhamento se façam realmente em cada cooperativa? O melhor é a compreensão e o convencimento da importância do planejamento. Ou seja, que a diretoria, cada grupo e as pessoas responsáveis entendam a sua necessidade e se organizem para isso. O planejamento ajuda. Assim, todas as atividades planejadas têm um objetivo, um ou uma responsável, uma data para a sua realização. Cada grupo tem compromissos claros de trabalho. Mesmo assim, em distintas ocasiões, o entendimento ou engajamento revelam-se insuficientes. Para os casos no que esta via não é suficiente, não temos uma fórmula única, mas em algumas cooperativas está dando um resultado bom a possibilidade de nomear alguma pessoa responsável, que no princípio desta caminhada, em cada cooperativa, se responsabilize e garanta o plano de reuniões. Organize a atividade de trabalho da diretoria e dos grupos de trabalho. Faça o planejamento das reuniões para cada período. Lembre os compromissos assumidos. Converse com os responsáveis das distintas atividades do planejamento. Em uma palavra, organize. Não é a única alternativa, mas pode ser uma boa chance.